Olha, Dolores, eu vou dar uma saidinha. Se o meu pai perguntar onde eu estou, diz pra ele que eu fui lá na casa da Paloma pra ver se ela já chegou. Se não, eu vou esperar por ela. O que aconteceu? Tá tudo bem? Tô, tô sim, tô bem. É, só tô... Ai, eu tô me sentindo sufocada nessa casa. Eu preciso tomar um ar. Tá bom, só não volta muito tarde porque você sabe que cruzar o lago nessa escuridão é muito perigoso. Tá, tá bom, Dolores, não se preocupe. Eu te amo, minha linda. Eu não vou demorar. Oi, Antônia. A Florencia tá no quarto dela? Não, não está. Na verdade, eu não sei onde ela está. Foi buscar você na processadora da minha. Mas como não te encontrou lá, ela disse que ia ver a Sabrina. Eu acho ótimo ela se distrair. Alô? Sim, é da casa da família Arango. Só um minutinho, por favor. Seu Paulo. É pro senhor. Disse que é uma amiga. Ah, obrigado. Alô, quem fala? É Carmen Bouvier. Ah, sim, olá. Oi, só queria dizer que lamento muito que as coisas tenham terminado mal no outro dia quando você entrou no quarto da Inça. Ah, sim, eu também, querida. Eu sinto muito, sim. Bom, talvez agora as coisas possam mudar e melhorar. Talvez você consiga falar com a minha sobrinha hoje, sem interrupções. E por quê? Porque ela acabou de sair pra casa de uma amiga que mora do outro lado do lago. Então, por que você não fica esperto? Você pode se encontrar com ela na volta, antes de escurecer. Tá legal, muito obrigado, sim. Quem te ligou? Era uma amiga. Você não ouviu? Bom, com licença, tá ficando muito tarde. Antônia, eu vou voltar um pouco até a Florença voltar. Tá, eu aviso a ela que o senhor foi montar. Amor que vive, amor que ama, amor que age. Amor que vive, amor que ama, 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 amor que ama,